O que modifica o beat é o Manoloche Eita, é a metralha dos baile, só o modelão É DJ Manoloche, é só brava Bora, 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 tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Bruno e PZS O Mano vendendo, lucrando, paforando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobrem que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai, calica, queda pois amiguinho da boca 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 Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp E aí, a boa é nós fazemos a vontade Tá de perto, então seca isso pra? E aí, a boa é nós fazemos a�� Éhor, beijar, seca isso pra? Eu vou te dar o papo agora Eu vou pra Canaã, sarra na mulher gostosa Eu vou pra Ribeiro, sarra na mulher gostosa Fica no elodino, eu vou te dar o papo agora Ela encostou no balão Trouxe o mundo pra nós faz fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Tenta a skin de transa Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Eu tô no bailão de quebra, ela encostar Começa a jogar na cara e não vai dar Vou levar lá pro barraco e vou madeirar Vou levar lá pro barraco e vou madeirar Pau, é pau, na xereca dela Tem pau, é pau, na xereca da escadela Tem pau, é pau, na xereca dela Tem pau, é pau, na xereca da escadela Emancha A режим, pare de café Vou colocaruti até aí Hoje vai da merda Eu vou fazer essa boa virar um fudeiro agora Fica de 4, fica de 4, fica de 4 e joga Tive um bloco na cintura Tá ficando a noite inteira O menor que tá aqui pra ter levantado de pra bater O que modifica o beat é o Manoloche O magnífico, o magnífico É o TJ Manoloche, é só bravo Para, 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 para tudo porra Chegou ele o brabo, DJ Bruno em PZS Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Haha Tchau 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 Tchau